Caralho na porta, meu pai, para É, para, meu filho, é, para Que não me tenha parecido, é, para É, para, mara, 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 mara É, para, mara, 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 mara É, para, mara, mara, mara É, para, mara, mara É, para, mara, mara Uma pequena comunidade Que pode todo mundo Que nasce com sua credidade E o que tem que dar isso, para que tudo isso é o Brasil É a primeira que caberá, é tudo bem, o que tem que tomar o calor E a sua vez está, se enchendo de liberdade O futuro que nunca de morar, deixando o relato, mas o cara é o que tem O que tem que tomar o que tem a terra, é o que tem que tomar o que tem O que tem que tomar o que tem a terra, é o que tem que tomar o que tem O que tem que tomar o que tem a terra, é o que tem que tomar o que tem O que tem que tomar o que tem a terra, é o que tem que tomar o que tem O que tem que tomar o que tem a terra, é o que tem que tomar o que tem Gente, espero que vocês tenham gostado, quem gostou fala, dá um grito aí Muito obrigado, agora a gente vai encerrar com um clássico Um clássico, não é maestro? Queria pedir também uma salva de palmas para a orquestra aqui que acompanha a gente Grandes músicos, pequenos músicos E esse é um projeto novo do Artiludic, a percussão brasileira com orquestra